Música 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 É difícil Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que aconteceu? A gente crinquita com a bolsa agora Dizem que lhe roube seu peso A gente vai seguir na seleção para todos os rebeldes Pernesti Reach O tor Benecesso Lhe corrido O fai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL